Alexandre XRE300 Mais um vídeo aqui das paisagens da Mata Sul de Pernambuco Olha só que bacana Mata Sul de Pernambuco Terminando a viagem, está no finalzinho já Ainda curtindo aqui as belas paisagens do lugar Da estrada É diferente do que nós estamos habituados A passar no dia a dia Mata Sul de Pernambuco Mata Sul de Pernambuco E temos sorte de na ida e na volta estar fazendo sol Temos só a agradecer A meta do passeio foi cumprida Fomos para a cidade de Piranhas Fizemos um passeio de lancha nos Canyons de São Francisco Conhecemos o restaurante Castanho Possui a piscina de borda infinita Na margem do Rio São Francisco Lugar muito bacana Nadamos nas águas do Rio São Francisco Lá nos Canyons E também na prainha de Piranhas E também na prainha de Piranhas Fomos até a cidade de Paulo Afonso na Bahia Fomos também na cidade de Glória Nova Glória Após Paulo Afonso Também na Bahia Lá tem uma prainha Um ponte muito bem organizado Muito bem estruturado Policiamento Tem piscinas para crianças E tem a praia no lago de Paulo Afonso E tem a praia no lago de Paulo Afonso Na volta passamos na cidade de Garanhuns Vimos lá a decoração de Natal A cidade luz Lá na praça do relógio Muito bom gosto Bem organizado E seguindo viagem para casa Eu gostaria de ter esticado mais o passeio Para Aracaju Para Bahia Salvador Mas não deu A garupa não estava em condições De ir Então Vamos voltar para casa Chega para Outra vez Vivo Vivo Tudo bem Vamos lá A gente vai Se inscreva no canal. 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 Marajau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Encerra o vídeo aqui. E agradeço a sua participação. E aí